A ONU considera que um país em estado de guerra são 20 mil mortes violentas por ano. No Brasil, esse número é de 50 mil mortes por ano. Isso quer dizer que em 10 anos foram mortos mais de meio milhão de pessoas no Brasil. A cidade de São Paulo morrem por dia 5 jovens, na faixa principalmente de 15 a 24 anos. Na sua maioria, são jovens negros e também moram na periferia. Isso quer dizer que a cidade de São Paulo e o Brasil estão vivendo uma guerra social. Você sabe que se você ficar sentado aí, se nós ficarmos sentados aí, nada disso vai mudar. Venha conosco, venha para o pessoal Giva 50055. O Giva é meu candidato a vereador. 5-0-0-5-5-5 Alternativa para fazer de fato que o mandato seja algo de transformador.